Eu vou lá pra fora agora justamente conversar com ele, o repórter Diogo Monteiro, que agora traz informações pra gente sobre uma tentativa de homicídio que aconteceu aqui na nossa região também, não é mesmo, Diogo? Uma ótima noite pra você. Olá, boa noite, Rafa, a todos que acompanham o Litoral Urgente nesta segunda-feira, após um fim de semana totalmente movimentado no setor de emergência e urgência aqui no litoral do Paraná, principalmente no hospital regional, porque nós tivemos na madrugada desta segunda-feira um homem de 49 anos que foi encaminhado por meios próprios para o hospital. De acordo com informações do hospital repassadas para a Polícia Militar, uma equipe da Rádio Patrulha Alto foi acionada para dar atendimento, então, a essa situação de disparo de arma de fogo de um homem que foi identificado como Clodemar Alves Pereira. De acordo com informações, ele foi baleado na rua Balduína Andrade Lobo. Ele foi baleado, então, nesta região, ele levou um tiro nas costas, correu até a casa da sua irmã, onde pediu socorro, e, na sequência, o seu cunhado com carro particular levou ele até a emergência do hospital regional do litoral. De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais tentaram conversar com o Clodiomar para pegar informações do que aconteceu acerca da autoria dos disparos, mas as palavras estavam muito desconexas. As equipes até chegaram a fazer patrulhamentos pela região da rua Comandante Didio Costa, na Serraria do Rocha, mas nenhum suspeito foi localizado. Então, esse caso registrado de mais uma tentativa de homicídio, aconteceu por volta das três horas da manhã aqui em Paranaguá, deste indivíduo, Rafa, que foi levado, então, para o hospital regional do litoral com esse disparo de arma de fogo que acabou atingindo as suas costas. Rafa. É um final de semana bastante violento, né, Diogo, como a gente vem falando aqui desde o início da nossa edição.